Com vocês, vamos acompanhar, vamos dançar muito forró Dudu e Forró Sacaninha! Vinha! Vinha! Alô, como tem? Alô, como tem? Chegou a hora do Sacaninha botar pra descer Antes de começar, queria dedicar esse show ao nosso vivo Hernandes Gravações Que Deus te conserve em um bom lugar, meu irmão O show é pra você Vamos usar a Sacaninha! Existem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra O beijo consegue a vida Ninguém perde por esperar O desprezo que possa viver Fazer começar Que foi chorar No Senhor de Deus O Senhor é alguém O voo tá bem longe de mim A dor e o meu sofrer Aos poucos foi chegando ao fim E eu não tenho certeza se mexer em me chamar Só que eu sei de dar amor e você me dá gelo O que vai levar gelo Tanto você pediu pra eu deixar te abrar Eu tenho vergonha na cara e resolvi mudar E sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando o gelo na balanha com o muskirk Eu tô tomando o gelo com o muskirk Eu tô tomando o gelo na cara e vai lá É bom o muskirk Vamos lá, chaca, botega Vai fora, chaca, botega Vai fora, chaca, botega Vai fora, chaca, botega Vai fora, chaca Eu não tenho certeza se mexer em me chamar Só que eu sei de dar amor e você me dá gelo Vai levar gelo De tanto você me pediu pra eu deixar te abrar Eu tenho vergonha na cara e resolvi mudar Seguir seus conselhos E sabe aquele gelo que você me deu Tomando o gelo na maçã com o muskirk Eu tô tomando o muskirk Eu tô tomando o Marcelino Eu tô tomando o channel Eu tô tomando o gelo no murmur Eu tô tomando o Sasha Eu tô tomando o luxo De todo dia Eu tô tomando o�� Eu tô tomando o vegetarian Ai practicando Não, na rome E para mim esse amor vai na cama E no chão eu também já vai nascer Se acha que é a vida ou é que é a vida ou é que é a vida ou é a vida ou é que é a vida E viva a bagunça e as escravações, vamos juntos Se o limite não decosta com a minha guerra, ela aderece E vem aqui mesmo com o meu colo, que hoje eu tô podendo Para de ralar no chão, eu sei que a noite vem sentindo Para minha divissão, que todo rápido ela leva amor E eu sou fã e para mim esse amor, meu camarote E seu vacacelo, 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 vacacelo E o vento é gravinha, mas ela quer sentar Traga essa pé de festa, vida putaria, vida pra cacera Ela quer se dar, todo porque é dança Putarinha de safada, mas ela vai apelirar Ela quer se dar, todo porque é dança Putarinha de safada, mas ela vai apelirar Ela quer se dar, todo porque é dança Putarinha de safada, mas ela vai apelirar Quem tá solteiro chega mais Sabe, não empurra essa cadeira Putarinha de safada, mas ela vai apelirar Putarinha de safada, putarinha de safada, mas ela vai apelirar Putarinha de safada, mas ela vai apelirar Aqui só rola coisa, todo mais do que ela desce Ele tá bagacita É equipe maluca Você me deixa, cala unha e amanece E vem aqui dentro do meu corpo Aqui do outro Para de rapar no chão Você quer dança e sentindo ação Para a minha diversão Rádio Cristiano Isabel, tamo junto hein! Mas ainda sou do meu E para mim esse amor vai na cama Pro chão eu te amo, sou bagacelor Se cacho é bonito, é que a poupilada tá minha Mas ela quer se dar, todo porque é sabendo em festa Que não tem latarinha, mas ela vai apelirar Ela quer se dar, todo porque é dança Putarinha de safada, mas ela vai apelirar É a crescita, é saber de felicidade Que na putaria, na vida, na vida, na sociedade É a crescita, é dançar a putaria É dançar a putaria, na vida, na vida É a emoção, é que sempre é minha É tudo, 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 tudo na vida Tem alguém solteiro aí? Solteiro aí, solteiro aí Quem sabe, joga a mãozinha e canta comigo assim Eu vou sair Eu vou pedir, eu vou beber Até cair, deixa eu voltar aí Minha namorada, bicho, me perca Eu não lembro mais Vai, saca, amiga Eu não deixei a negra em casa e não soube Joga a mão pra cima, só que tá solteiro Com meus amigos, pra brincar no set Fechei o ramadote, pra encher de piriguete O bicho vem, eu quero, não me perca Você não deixa eu ver É vida de dentro Eu vou sair com a minha barca Eu vou cair, minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais Eu vou sair com a minha barca Hoje eu vou me derrubar Então, eu vou dar cair Minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais Vai, sacaninha Mas eu deixei a negra em casa e não soube Joga a mão pra cima, só que tá solteiro Com meus amigos, pra brincar no set Fechei o ramadote, pra encher de piriguete O bicho vem, eu quero, não me perca Você não deixa eu ver É vida de dentro Eu vou sair com a minha barca Eu não deixei o burguê Até cair, mas o bicho vem, eu quero, não me perca O bicho vem, eu quero, não me perca Eu não lembro mais Eu vou sair com a minha barca O bicho vem, vai cair no chão Eu vou sair com a minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais não O bicho vem, eu quero, não me perca O bicho vem, eu quero, não me perca Não me perca Eu não lembro mais Vai, vai cair no chão Sempre fui o amigo, eu diria Eu já tô de parabéns Com o braço bonito e modesto Eu vou ver De maraca-mutanga Jaca-me Eu vou descer, descombo de um uísque Uma garrafa de tequila vestido Chega na bolinha, eu já tô Eu tô no meio de um chão 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 Eu tenho um chão Eu tô no meio de um chão Eu tô no meio de um chão Melva, exclamações, humoral E a pequinha Nossa intensidade E a gente tinha Eu tinha xeto em passar Eu vou ver Eu já tô de parabéns 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 Eu fui um milhão de hoje, eu tô de parabéns Eu fodei mais bonito e modesto Eu tô de parabéns Eu fodei mais bonito e modesto também Mas sacaninha Eu fodei mais tempo, eu fode assim Desculpou de onde o arraba faz o dia de ser Eu fodei mais tempo Hoje é tão grande Eu tô de bomba hoje Eu faço a cabeça Tá voltando ae bush Então a cabeça Como é a dorada Hoje é tão grande Eu tô 1 mude E eu tô de aspiração Minha criança e Mountain Tenhaẻ que eu deixe É muita chaca E eu só tô de parabéns 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 A gente é que eu vou mais friar O secaturno, o secaturno encheu ao copo O secaturno, o secaturno encheu mais uma vez O secaturno, o secaturno hoje não vou parar Hoje eu só saio dessa mesa quando o dia arraia O secaturno, o secaturno encheu ao copo O secaturno, o secaturno encheu ao copo E hoje eu não vou parar Só saio dessa mesa quando o dia arraia Nossa luz é a luz apanhar E essa é a luz apanhar A terra é o marão O que é o marão? Eu quero só ter queixar O barco já caiu bem pesada O arco vai ter de tudo Hoje não vai faltar Todos têm a brisa Nessa vida sem bala Ninguém vai, vai, vai Eu só quero curtir Quando eu comecei para A vida é muito muito inigual A gente não vai me enxergar É caminhão, trazido, cerveja E a garganta que não vai seca E a gente vai crescer no mundo Céca tudo, Céca tudo Tanto divulgações Tanto divulgações também Céca tudo, Céca tudo Hoje eu vou no lugar Se saio dessa mesa quando te arraia Céca tudo, Céca tudo Se eu chego, Céca tudo E a gente vai crescer no mundo Céca tudo, hoje eu vou no lugar Se saio dessa mesa quando te arraia Céca tudo, Céca tudo Se eu chego, Céca tudo Se eu chego, Céca tudo E a gente vai trocar Céca tudo, Céca tudo Hoje eu vou no lugar Se saio dessa mesa quando te arraia Céca tudo, Céca tudo Céca tudo, Céca tudo E a gente vai trocar Céca tudo Eu sou da tua Tudo bom Para Se saio dessa mesa quando te arraia Céca tudo Se eu chego, Céca tudo E a gente vai trocar Céca tudo E a gente vai trocar Céca tudo Céca tudo Céca tudo Céca tudo Céca tudo Vamos dar um abraço à equipe maluca Rapaz, ela também está transmitindo o evento ao vivo Queria convidar todo mundo para chegar mais pertinho do palco aqui Vamos chegar pertinho do Sacaninha A festa está só começando Quero ver todo mundo dançando e bebendo muito Simona Sacaninha! Pra cantar essa música Eu quero que todo mundo chegue na mesa de som Compre um copo do Sacaninha Enche o seu copo de whisky E vem comigo assim, ó Hoje eu vou beber Ai, Jatani Hoje eu vou beber Eu sei que a filha anda Minha cataca gira Se tu vai com saudade Tu vai pro final da vida Eu sei que a filha anda Minha cataca gira Contigo senti saudade Tu vai pro final da filha Seu fiel é foda Pegarei suas faces Por beijar na boca é foda E seu fiel é foda Bebê é foda Acabarei suas faces Por beijar na boca é foda Seu fiel é foda Se a bebida Te complica Teu namoro Te prejudica Sente sua vida Descomplica Vem que se abra Por beijar na boca é foda Se o mundo vem Faz seu amor E hoje eu vou beber E hoje eu vou beber Vai, Jatani Zôngô É Vem que a milha cataca gira Se tu vai com saudade Venha Senti sua filha anda Vem que a milha cataca gira Se tu agurando Adano Se tu quer a margem Pega esas faces Por beijar na boca é foda Se tu quer Vai rosa Porque tu vai beijar Carta Vem que se abra Se tu vai com saudade E cheques Seu fiel é toda essa bebida Aplica o teu namoro Te prejudica Sai dessa vida Descomplica Ninguém se amarra Porque a vida é muito Digo que ninguém faz sem amor Hoje eu vou feliz E hoje eu vou feliz Digo que ninguém faz sem amor Hoje eu vou feliz E hoje eu vou feliz Hoje eu vou feliz E hoje eu vou feliz E agora sim pra ele que é uma voz, que eu parei no gesso E se não parar na água, só num dia Pra não ser que eu pensei em viajar a beleza Já se diz que a dor não é o sabor Música 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 E você está na sombra do olhar Tentei te guardar Mas foi melhor assim Na sombra do olhar Tentei te guardar Mas nada vem de mim De onde estou Posso ver O caminho que me leva a você E diz pra mim O que eu já sei Tem tanta coisa nova pra contar De mim E diz pra mim Sobre você Vem a hora certa E começar No fim No fim Na sombra do olhar Tentei te guardar Mas foi melhor assim Na sombra do olhar Tentei te guardar Mas nada vem de mim E diz pra mim E diz pra mim E diz pra mim E diz pra mim Vou dançar O fim O fim Certo E não Nonno Não Certo A sombra, não eu ia Meu parceiro armão, meu prefeito, meu deputado Guilherme Uchoa Prazer imenso ter essa equipe aqui do meu palco Só tem essa caninha ali Todo mundo vai cantar essa comigo Jonathan Black Vem comigo, eu não passei nessa canária Pegue o seu copo do sacaninha Esse é de whisky, esse é de cerveja Canta comigo assim E antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Foi Jesus E o que era sua vida Eu esqueço os meus problemas Mas estou na sua companhia Com você fica tudo mais fácil Fica difícil até de escolher Porque me sinto Camotanga, canta pra mim Só que vai cantar Eu tô falando de bebê Para me gritar E a média só se for o fim Eu tô falando de bebê Enchei a carne Eu gosto de amanhã Não lembro nada Eu tô falando de bebê Para me gritar E a média só se for o fim Eu tô falando de bebê Eu gosto de amanhã Não lembro nada Eu tô falando de bebê Eu tô falando de bebê Mas é só você chegar Foi Jesus Eu tô falando de bebê Pra me gritar Eu tô falando de bebê Tchau, tchau. Tchau, tchau.